Olá meus amores, então hoje eu vou ensinar como que faz uma torta de sardinha com macarrão receitinha antiga de vó e de mamãe, então bora conhecer os nossos ingredientes, bora lá e gente o temperinho é a gosto, vou usar aqui cebolinha, pimentão, tomate, cebola, é tudo a gosto sardinha, pode ser molho de tomate ou não, 4 ovos inteiros, macarrão, sal a gosto, corante, pimenta do reino também e eu vou usar também o azeite de coco babassu, vocês podem usar o óleo de soja normal mas o azeite de coco babassu é uma delícia e uma batedeira também, tá bom, para nós batermos o ovo, então vem comigo e gente, para começar já coloquei uma panela de água com sal e um fiozinho de óleo para cozinhar o nosso macarrão mas enquanto ela não ferve, vamos cortar todos os nossos temperinhos, então bora lá gente vou começar aqui cortando a cebolinha e já vou adiantando gente se você não for aqui e ainda não for inscrito no canal, se inscreva, tá bom ative sempre o sino das notificações, não se esqueça que é para quando eu postar algum vídeo aqui no canal vocês receberem de primeira mão aí no celular de vocês, tá bom deixe seu joinha, deixe aquele comentário dizendo que você está achando dos meus vídeos tá, e se você gostou mais ainda, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, tá bom gente então bora continuar aqui, já cortei o tomate, vou cortar a cebola e só lembrando gente, que os temperinhos é a gosto não coloquei pimentinha de cheiro, mas você pode botar também se você não gostar de tomate, não coloque o temperinho a gosto já apliquei tudo, tá bom gente, então a água do macarrão já ferveu, então vamos colocar o macarrão e enquanto ele cozinha, vamos bater os 4 ovos então bora lá já coloquei gente, só as claras primeiramente para bater e separei as gemas as gemas são por último, tá bom meus amores é simples e fácil, assim prontinho já bati bastante, ó a nossa clara ficou bem homogênea agora vou acrescentar aqui gente as 4 gemas que eu separei, tá bom e vamos levar para bater mais uns 2 minutinhos para juntar todo ele com a clara gente, essa receita é maravilhosa, tá prontinho agora gente, o nosso macarrão já foi cozido, tá e ele está al dente não pode ser muito mole porque lembrando, ele ainda vai para o fogo vou misturar aqui essa quantidade de macarrão com a clara e a gema os temperinhos que eu piquei no começo vou abrir essa sardinha gente e tem que amassar ela um pouco, tá para poder colocar junto com os outros ingredientes não se esqueça do meu joinha meus amores então vamos misturar a nossa sardinha com os outros ingredientes sal a gosto corante e os temperinhos são todos a gosto, tá bom meus amores pimenta do reino se você não gostar de pimenta do reino não coloca aqui, não tem problema misturar bastante já misturei e olha só como que ficou tudo bem misturadinho, tá aí você vê o ponto do sal se ficou bom ou não agora com a panela aquecida eu vou colocar aqui um pouco de azeite gente, estou fazendo uma panela mas poderia ser uma frigideira mas como as fábricas de frigideira não fizeram a tampa da frigideira né porque a gente precisa da tampa tá fábricas vamos fazer tampa da frigideira porque ninguém merece fazer um fritar uma carne em uma frigideira sem tampa que espirra olha para todo lado então é isso então bora continuar aqui já esquentou bastante o nosso azeite vou colocar toda a nossa misturinha nele tá bom gente colocar toda a nossa misturinha tampar e espera ela assar de um lado para poder virar para o outro tá bom gente então meus amores olha só como que ficou resolvi colocar nessa frigideira porque na panela não deu muito certo e tapei com outra tampa qualquer e esse foi o nosso resultado como que ficou essa linda e deliciosa torta gente espero muito que vocês tenham gostado aproveitando não se esqueçam de deixar o meu joinha um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo por aqui tchau 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 tchau